Depender de transporte público no Brasil hoje em dia não é nada fácil. Superlotação, desrespeito, falta de manutenção, baixa qualidade dos serviços prestados. Péssima qualidade, tá? Não cumpre horário, ônibus lotado. Nós não pegamos mais ônibus sentado, é toda a vida tumultuado, é passagem caríssima, de péssima qualidade. Os próprios, formação do motorista, cobrador, no sentido de atendimento ao público. É caótico, né? É superlotação, é uma demanda muito grande para pouca frota. Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos mostram que 2.669 municípios no Brasil sequer são atendidos pelo sistema de transporte público. Já nas cidades com mais de 60 mil habitantes, 28% das pessoas utilizam transporte coletivo. 85,7% das viagens são realizadas por ônibus e 14,3% por transporte sob trilhos e outros. E ao pagar uma passagem de ônibus, seja local ou interestadual, pegar um metrô ou um trem, é estabelecida uma relação de consumo, protegida pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. As empresas têm o dever de bem cumprir e prestar esse serviço. Por quê? Mais ou menos a gente também não pode esquecer que isso é um contrato. Muito embora for um contrato verbal fixado entre o usuário do serviço público de transporte com a empresa, ela tem que pensar no itinerário, ela tem que pensar na velocidade da via para dar segurança a esse consumidor. Ela também tem que disponibilizar um ambiente sanitário adequado, então um ônibus sujo, com cadeiras quebradas, ou desrespeitando até aquelas regras de segurança mínima que o transporte e o veículo devem apresentar, a gente vai ter uma má prestação de serviço, que não impede de que o consumidor venha buscar ali alguma reparação por essa má prestação. Mas apesar dos vários direitos e deveres estabelecidos em lei, na prática é bem diferente. As empresas de transporte interestadual, por exemplo, devem destinar duas vagas em cada ônibus para passageiros idosos de baixa renda viajarem de graça. Mas a dona Eliana nunca conseguiu usar esse benefício. Não tem vaga, não tem vaga. A gente nunca consegue, é muito difícil. Toda vez que chega já está preenchida, a gente fica constrangido, a gente não pode, né? A gente vai, quer viajar, não pode, tem que trabalhar para arrumar o dinheiro. Falta controle e fiscalização. Mas para tentar compensar as falhas da prestação do serviço e assegurar direitos que vêm sendo negados, a atuação do judiciário é um amparo para os cidadãos. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública com base no Estatuto do Idoso e em Previsões Constitucionais para anular a cobrança de taxas de embarque e pedágio de passageiros idosos. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e os ministros da primeira turma acataram as alegações do MPF. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que a gratuidade dos idosos atende ao dever social de ampará-los, assegurando a participação na sociedade, o bem-estar e a dignidade, direitos previstos na Constituição Federal. É, mas quem usa transporte público dentro da cidade também enfrenta uma série de problemas. As vagas são poucas na frente, leva aquele monte de idoso na frente e em pé. E tem motorista que é legal, que abre a porta atrás, tem uns que já não libera. Existe uma péssima fiscalização no país. Recentemente houve uma entrevista no Rio de Janeiro das questões de que haveria alguns homens, inclusive, que não se paravam em parada de ônibus para pegar pessoas idosas ou pessoas com alguma portadora, com alguma deficiência especial. Isso tudo traduz a ineficiência do sistema, em razão de que, por falta de fiscalização, por falta de uma condição melhor de prestação de serviço, isso não vai de encontro com os anseios da sociedade. E os problemas não param por aí. Durante as fiscalizações da NTT no transporte público coletivo, As infrações mais recorrentes, elas dizem respeito a aspectos de conforto do veículo, assim como, eventualmente, alterações de itinerário, porque a empresa tem que cumprir um itinerário específico, são infrações que mais ocorrem durante as fiscalizações. Mas quando a fiscalização não funciona, ou quando as multas aplicadas às empresas não surtem efeito, o judiciário assegura os direitos da sociedade. Aquele trabalhador que utiliza todos os dias o transporte público, ele tem aquela boa fé de que aquele transporte vai ser prestado de forma intermitente a fim de ele chegar ao seu posto de trabalho. Se em determinado dia ele está lá no ponto e o ônibus atrasa consideravelmente, ele vai sofrer uma lesão por conta disso na sua relação de trabalho, obviamente ele vai poder discutir isso. Não deixe que as coisas aconteçam assim ao léu. Nós somos muito prejudicados no nosso dia a dia e temos sim que buscar, conhecer, identificar e buscar uma reparação.